Estamos de volta para mais uma aula, dando continuidade ao nosso estudo de desigualdade. Na aula anterior nós fizemos o problema A4, então vamos dar continuidade resolvendo o problema 5. No problema 5, nós pegamos um quadrado de lado A mais B mais C e repartimos esse quadrado em 9 pedaços. De tal maneira que esse tamanho seja igual a esse, esse tamanho seja igual a esse e esse tamanho seja igual a esse. Dessa forma, a gente constrói três quadrados que vão aparecer nessa diagonal. Esse quadrado tem lado A, esse outro quadrado tem lado B e esse outro quadrado tem lado medindo C. Os outros seis pedaços são retângulos que aparecem sempre com uma cópia perfeita. Então, aqui eu tenho um retângulo de lados A e B, aqui eu tenho a sua cópia. Aqui eu tenho um retângulo de lados A e C, a cópia dele está aqui. E aqui eu tenho um retângulo de lados B e C com a sua respectiva cópia do lado de cá. E aí nós definimos duas regiões, a região A1 que é formada por esses três quadrados e a região A2 que é formada por três retângulos de um mesmo lado dessa diagonal que é formada pelos quadrados. Então, eu quero provar que essa região formada pelos quadrados, que eu chamei de A1, é maior ou igual a essa região que eu chamei de A2 e que é formada por esses três retângulos achurados. Vamos pegar a nossa desigualdade básica e usá-la com A e B. Eu posso dizer que A menos B ao quadrado, nós já sabemos disso, é maior ou igual a zero para quaisquer valores de A e B. Em particular, no nosso problema, A e B são números positivos. Mas, isso aqui é verdadeiro mesmo que A e B, A ou B, não sejam positivos. Mesmo que um seja positivo e outro negativo, vice-versa, ou mesmo quando ambos forem negativos. Isso aqui é verdade sempre. Se isso aqui é verdade, eu posso afirmar que A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado é maior ou igual a zero. Dessa forma, carregando o menos 2AB para o outro lado da desigualdade, eu posso afirmar que A2 mais B2 é maior ou igual a 2AB. Se eu fizer esse mesmo raciocínio com B e C, eu concluo que B ao quadrado mais C ao quadrado é maior ou igual a 2BC. E, repetindo essa ideia com o par AC, eu concluo que A ao quadrado mais C ao quadrado é maior ou igual a 2AC. Dessa forma, se eu tenho essas três desigualdades, se eu somar tudo que está à esquerda das desigualdades, eu passo a ter 2 vezes A ao quadrado mais 2 vezes B ao quadrado mais 2 vezes C ao quadrado. Só que a soma dos pedaços que estão à esquerda da desigualdade será maior ou igual do que a soma de tudo que está do lado direito. Então, isso ficará maior ou igual a 2AB mais 2BC mais 2AC, que eu posso escrever assim. Posso agora simplificar toda essa desigualdade por 2. Como eu estou dividindo por um número que é positivo, ao fazer a divisão, eu não mudo o sentido da desigualdade. Então, A2 mais B2 mais C2 continua maior ou igual que AB mais AC mais BC. Só que A ao quadrado é a área desse primeiro quadrado. B ao quadrado é a área desse segundo quadrado. E C ao quadrado é a área desse terceiro quadrado. Isso quer dizer que aqui eu tenho a área A1. Da mesma forma, AB é a área desse retângulo, A vezes B. AC é a área desse segundo retângulo aqui, A vezes C. E BC é a área desse terceiro retângulo. Então, isso daqui corresponde à área que nós definimos como A2. Dessa forma, eu provei que a área A1 é maior ou igual que a área A2. Eu quero aproveitar o desenho do problema 5 para fazer uma observação que vai nos ajudar a fazer com muita facilidade o desenvolvimento de um certo produto notável. Você já vai ver qual é. Para fazer essa observação, eu vou recorrer de novo à ideia das áreas aqui. Então, primeiro, o lado desse quadrado, que está desenhado aqui, nós já comentamos isso, é A mais B mais C. Portanto, eu posso representar a área desse quadrado pegando aquilo que a gente chamou de lado e elevando ao quadrado. Portanto, A mais B mais C ao quadrado representa a área desse quadrado de lado, A mais B mais C. Acontece que, se eu somar todas essas nove áreas, essa soma será exatamente a área do quadrado. Agora, perceba que, olhando primeiro para os quadrados que aparecem na diagonal, essas áreas são A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Nesse momento, eu somei essas três áreas. Agora, eu vou somar as áreas dos retângulos. Mas perceba que esse retângulo tem a área A vezes B, mas ele é idêntico ao retângulo que está aqui rebatido por simetria. Então, eu posso escrever duas vezes AB. O mesmo vai acontecer com esse retângulo aqui, que tem um simétrico aqui, ambos com a área BC. Então, quando eu somar essas duas áreas, eu vou ficar com 2BC. E a mesma ideia para esse último par de retângulos, que vai me dar 2... Aliás, eu troquei aqui, era 2AC. E esse último par vai me dar 2BC. Então, essa soma aqui corresponde a esse produto notável. Então, essa é uma ideia bacana, porque sempre que você quiser fazer o desenvolvimento do quadrado de uma soma, mesmo que essa soma tenha mais do que três parcelas, duas, três, quatro, cinco, quantas parcelas você quiser, esse desenvolvimento pode ser feito com facilidade imaginando a construção dessa figura. Vamos aplicar o que nós acabamos de ver nessa situação aqui. Imagina que você queira fazer o desenvolvimento de A mais B mais C mais D ao quadrado. Basta você imaginar um quadrado de lado A mais B mais C mais D. Isso daqui é a representação de sua área, mas ela pode ser descrita de uma outra forma. Se você pegar a área desse quadrado, isso fica A ao quadrado. Perceba que se você desce nessa diagonal, você só vai encontrando quadrados. De lado B, de lado C e de lado D. Então, eu vou pegar esses quatro quadrados e as áreas serão A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado mais D ao quadrado. E depois, você vai combinando essas letras que são diferentes, essas medidas que são diferentes, duas a duas. Aqui você tem A vezes B, que aparece duas vezes. Depois você tem A vezes C, que aparece duas vezes. Depois você tem A vezes D, que aparece duas vezes. Então, vou escrever isso aqui. Mais duas vezes AB mais AC mais AD. Só que ainda tem mais. Esse retângulo tem área B vezes C, só que esse retângulo aparece duas vezes. Esse outro retângulo aqui tem área B vezes D, só que ele aparece duas vezes. E você ainda tem C vezes D, que aparece duas vezes. Então, vou completar o que ficou faltando aqui. Ficou faltando B com C, B com D e C com D. Então, esse é o desenvolvimento desse produto notável. Espero que você tenha gostado e até a próxima. E aí